A água de Deus nos falou hoje Meus irmãos, o Pai do Senhor Vamos colocar de pé, irmãos, com a sua Bíblia na mão Brilho de Lucas capítulo 15 Oh, Aleluia Estou sentindo falta aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir Estou sentindo falta aquele barulho que a igreja faz E o diabo sai correndo Aquele barulho que os adoradores quando vem pra casa do Senhor começa a fazer E o diabo vem correr, sabe? E ele vai embora porque ele não aguenta Porque quando a igreja começa a adorar, Deus vem Deus vem, deixa eu falar de novo, mas você não ouviu Quando a igreja começa a adorar, Deus vem Porque a Bíblia diz que Deus está improvisado no meio da adoração No meio do louvor do seu povo E quando você começa a adorar, Deus vem E quando Deus vem, Deus vem e ninguém não fica E quando começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar Em seu tempo De glória Sou teu tempo Agora Cumpra o rosto Cumpra os pés Vem comigo E te amar hoje Deixe o peito de glória Sobre o tempo agora Cubra o rosto, meu Deus Cubra os peixinhos da sua Solta o mesmo Resurmação 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 E te lembro De glória Sobre o tempo Agora E com as mãos Só tu és Vim te amar E com as mãos Só tu és — Jovem bêbado — — Jovem sem romem! — Jovem sem romem, — Jovem sem romem! — Jovem sem romem! — Jovem sem romem! — Vem sem romem! — De um coração! — Eu vivo Amém. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 15 verso 8. Aleluia. Aleluia. Oh, qual mulher que Endo dez tracmas Perdeu uma de tracnas Não acende a candeia E vai à casa E busca com diligência Até achar E achando A convoca as amigas e vizinhas Dizendo Alegrarem-nos comigo Porque já achei A minha grava Toma o teu assento Adoro você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Toda perda Ela é necessária O capítulo 15 É o capítulo Das coisas perdidas O capítulo 15 É o capítulo De quem Perdeu um ovelho Deixa 99 Vai atrás daquela que foi É o capítulo Do filho Que estava Perdido E voltou pra casa E é o capítulo Da moeda Do dinheiro Da posse Do tesouro Se perdeu Um está lá fora Perdido Resolve se achar Ou uma se perdeu E o pastor Vai buscar Então o problema Não é quem voltou O problema Não é Quem ficou lá fora E o pastor Foi buscar O que eu vejo Nesse texto Daniel É perder Dentro de casa Eu vou repetir De novo O problema Não é lá fora O problema É perder Aqui dentro E a sobra Não está na base O senhor Não vai parar Esse futuro De nada O problema Não é lá fora Porque a gente Olha muito Lá pra fora A gente olha Muito pra vida Dos outros Fulano Tem Aquele Está errado Tu viu Aquele Um Presta Ao Ascente Tu viu Quem voltou Fulano Que curto bom Fulano Voltou E a gente Está sempre olhando Para os outros Lá fora E olhando Para os outros Dentro da igreja E se esquece De olhar Dentro da própria Casa Não vou Falar Não vou Começa Hoje A fazer Uma faxina Aí dentro Eu Sabe Vê qual foi O tesouro Que você Perdeu Que me Leva A perder Coisa Vendo De casa Primeiro As minhas Bagunças São Expressivas As minhas Mazelas Black Estão Muito Grandes E isso Me faz Perder Coisas As minhas Desorganizações São muito Grandes E isso Me faz Perder Coisas William A minha Falta De compromisso Com as Coisas Judeus Me faz Perder Coisas Vim Para Igreja Apenas Porque Não Quer ir Para O shopping Me faz Perder Coisas Vim Para Igreja Apenas Para Passar Tempo Me faz Perder Coisas As Minhas Mazelas São Expressivas Demais As Minhas Bagunças Os Meus Entulhos Que Eu Estou Acumulando Aqui Dentro Me Estão Fazendo Perder Coisas Outra Coisa Que Me Faz Perder O Testo Vai Dizer Que Ela Sende É Impossível Achar Alguma Coisa Num Ambiente Escuro É Impossível Achar O Que Se Perder Dentro De Um Ambiente Escuro E Acender Luz É Uma Decisão Eu Acendo Eu Aguardo Eu Não Vim Agora Acender É Uma Decisão O Interruptor Está Lá É Acendo E Eu Apago Agora Por que Tem Pessoas Que Não Acendem Referam Vivemos Puro Porque Quando Acendo A Luz A Luz Revela As Sujeiras Que Está Dentro Da Minha Casa Quando Eu Acendo A Luz A Luz Revela Lá Dentro O Que Eu Já Deveria Ter Colocado Para Fora No Tempo Uma Marga Um Rancor Uma Inimizade Está Lá Dentro Guardado Uma Frustração Quando Eu Acendo A Luz E Todo Mundo Sabe Quem É Luz Vamos Parar De Palhaçada Vamos Parar De Mover Vamos Parar De Ibepir Dentro Da Igreja Vamos Parar De Ficar Com E Perder Pessoas Vamos Parar Com Isso Aqui É O Po Quando a luz entra, ela começa a revelar Esse aqui não é teu esposo Quando a luz entra, começa a revelar O que é que tu tá fazendo aqui se tu não ganha aqui? Arrabiandegi assai Eu tô me tornando um pregador de parte Doutor, vou fazer a reclamação Ele só pega e eu subi, desculpa, mas não me dá outra coisa Sentindo a presença dele aqui Tem gente que entrou aqui hoje no meu escuro e não só A luz vai entrar aí E quando entrar, vai começar a revelar Coloca isso pra fora Ei, vai lá no teu Facebook e começa a colocar isso pra fora Vai na tua agenda telefônica Começa a colocar essas pessoas pra fora Quando a luz entra, ela começa a revelar Olha a palavra sem elas Você tá revelando Foi pra fora É possível que Você só perdeu Porque você teve Um dedo que foi lá e acabou Sai da luz Sai da luz Eu não quero ter compromisso com a luz Você tá Tá colocando as claras Uma vida Você tá colocando errada Pra as claras Uma vida toda errada Que a luz deu a ver A luz Eu nunca vi pecado oculto Uma hora a luz entra Uma hora a luz entra A luz entra E a luz não só revela As minhas vazelas Mas a luz tem um negócio muito legal Com esse texto aqui A luz revela também A luz revela também Um instrumento Pra colocar a sujeira pra fora Porque a luz diz Que ela vai O texto diz que ela vai Varrer Tem gente que não consegue Colocar as coisas pra fora Não consegue varrer Um disso pra fora Porque deixou a luz apagada E não conseguiu enxergar o instrumento Que coloca a sujeira pra fora Escutou em muita deusa Escutou em outra glória Mas tem gente que entrou aqui hoje Vamos ver aquela Tem gente que entrou aqui hoje A casa tá suja A casa está suja Nós estamos falando Que a luz vai entrar Já começou a acender E aí agora Mostra pra ele Que tu não tá satisfeito Com essa sujeira não Começa a pegar Vassona agora E botar pra fora Arrancou vai embora Mágoa vai embora Adulterio vai embora Formicação vai embora Vício vai embora Bebida vai embora Desobediência vai embora Glossaria vai embora Vai sair do momento Nesta casa aqui É templo do Espírito Santo Vai sair do momento Oh meu Deus Vou adiantar por cada hora É a noite e meia aqui Domingo 8 e meia Tem 10 minutos Com 13 minutos Dá pra fazer 13 Dá pra limpar a casa 13 Aleluia Se eu parar agora Já dá pra limpar essa casa Se eu parar agora Já vai ter gente falando É Eu posso acumular os negócios Dentro dessa casa aqui E eu tô vendo que eu tenho que botar pra fora Eu tenho que botar pra fora Porque a minha vida Diz que o Espírito Santo Não habita em tempo sujo Pra ser Espírito Santo Essa casa tem vida limpa Se tá dando glória E esse templo tá sujo Não é Deus Se tá falando em inglês E esse templo tá sujo Não é Deus Tá pregando O templo tá sujo Não é Deus É grande Uma chata Deixa eu adiantar aqui A gente vai pular aqui O texto não vai dizer que ela procura O texto vai dizer que ela busca Vou procurar Me dá a ideia de que Eu sei Eu não sei aonde ela está E eu preciso procurar Procurar me dá a ideia de que eu não sei Procurar O que eu vou dar Será que tá aqui embaixo? Será que tá livre? Tá livre? Você viu? Agora buscar não Eu sei aonde tá Eu sei aonde tá Deus permite as nossas perdas Pra você voltar a buscar Não é procurar Dá um bocado pro teu irmão Fala pra ele Não é procurar É buscar É buscar Aquele ré maior que eu diria A mente pode Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Eu não vai acrescentar Para, para, para 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 que a gente tá buscando Coisas demais A prioridade de Deus não é fazer você Achar o que você perdeu É arrumar tua casa A prioridade de Deus A prioridade de Deus não é Te dar Aquilo que você vem buscar Me dá a minha bênção Para dar pra subir Não A prioridade é arrumar tua casa É pior Deixar esse tempo limpo Deixar esse tempo cheio de luz Deixar essa casa barriga A prioridade de Deus não é A prioridade de Deus não é Passar você achar Um dia eu fui na padaria com um réu Onde eu moro Tem uma padaria Que vende cinco pães a um real Nessa época era seis pães A um real Nenhum lugar por aí Tem seis pães a um real Só lá em Mostra E Minha moeda Ela caiu no chão Só que quando ela caiu no chão Ela roubou pra debaixo de qualquer Você tem que você vai Não vai continuar rindo Mas não vai continuar não Mas deixa eu falar A moeda tava lá de baixo Porque já é a bagulha Toda moeda quando cai Cai de baixo Fazer alguma coisa Porque quando a gente Perde alguma coisa Pra achar Vamos fazer isso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Já é que a nossa pãe ganhou A minha moeda caiu aí de baixo Meu Deus Pior que depois que a hora cheia E quanto mais eu me abaixava Mais eu via sujeira Que tava lá de baixo Quanto mais eu me abaixava E ele falou Não tem como dar Esse balcão é pesado Aí eu falei Não tem problema não Eu faço força Pra recuperar Só vindo aqui Levantando a mão Dando três goias Pra onde eu treino Na oferta Não recupera não Tem pecado Vai ter que fazer força Pra tirar Vai ter que fazer força Pra tirar O balcão era pesado O balcão era pesado Já desce Tentei Eu falei Eu preciso que ajuda Me 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 ajuda Tá difícil Tá pesado Me ajuda Me ajuda Tá difícil Tá pesado Mas se você me ajudar Eu consigo Me ajuda Me ajuda E as pessoas vão invertendo as coisas da igreja, perdeu, e que bom que ele perdeu, ele vai embora Que bom que ele perdeu, vai parar de pregar, que bom que ele perdeu, vou tomar uma daquele Com botão e minha marquinha de molho, porque o que tem de gente não querendo é o meu lugar Deixa eu dizer, achando, ela convoca amigas e vizinhos, olha isso Amigas que eu sempre achei que meu vizinho era um amigo Eu sempre achei que meu amigo era um vizinho Eu sempre achei que quem estava do meu lado, sentado no banco, era meu amigo Meu vizinho Mas o teste vai fazer uma diferença Amigos, nem todo amigo é vizinho E nem todo vizinho é amigo Só apareceu depois que ele achou Não foi procurar junto não A, irmão Vizinho É difícil achar É difícil se unir pro irmão, meu irmão, você entendeu? Vou procurar contigo E diz assim ó, busca com diligência Eu fui estudar o que que é diligência, cedo, presteza, buscar com inteligência, com aplicação, com investigação, sabe, é quando a minha casa tá precisando dos meus cuidados Porque pode ser amigo e pode ser vizinho, mas que não tem que cuidar da minha casa Pode ser, tem gente demais que não detendo Quem tem que limpar minha casa sou eu Você não tem poder de ir lá na minha casa limpar minha casa Você pode me ajudar a limpar Mas a iniciativa tem que partir do dono da casa O que que ela achou? Porque ela se organizou, acendeu o barril e buscou Ou seja, pra recuperar a tráquima existe um processo A gente te trouxe aqui, vamos pular isso aí Vamos pro final Eu vou concluir aqui, vou até fechar a língua, vou mostrar pra você que eu Tô acabando Deus te trouxe aqui pra dizer assim ó Eu deixei você perder Eu permiti você perder Porque a gente só valoriza quando a gente perde Quando eu criei a coluna que eu tava na minha casa Deitadinho lá me recuperando Que saudade que eu tinha na minha igreja Eu não podia estar aqui, eu não podia andar Aí você valoriza Oh, como era bom Como era bom Eu te trouxe aqui pra dizer Eu deixei você por mim Porque só depois que você perder Você vai valorizar o que você perdeu Só depois que você jogar essa sujeira pra fora Você vai valorizar o que você perdeu Só depois que você perder Que você vai ativar em você uma busca melhor Não é procurar, é buscar É que eu perdi O que uma moeda Não é capaz de fazer Esse texto aqui me fez pensar algumas coisas Esse texto aqui me fez refletir em algumas coisas Uma moeda Uma moeda Fez a mulher acender Vazer E se organizar Quem é que as coisas estão invertidas hoje na igreja Só vem por causa da moeda Nessa hora É domingo de Páscoa Mas eu vou lá receber É domingo de Páscoa Mas eu estou ali com a ressurreição Quero comer chocolate Quanto que eu ganhei Deus te trouxe aqui Pra poder falar Eu não achei você perder Você arrumar tua casa Aleluia Voltar a buscar Glória a Deus Porque pra mim o valor não está na moeda Pra mim o valor não está nas coisas Deus me manda te dizer Pra ele o valor Está em buscar Glória Glória Feche seus olhos Aleluia Feche seus olhos Glória a Deus Lembra quando você buscava Aleluia Você lembra quando você Glória a Deus Despertava de madrugada Glória a Deus Lembra aquele primeiro amor lá de trás Me maior Daniel Me maior É aquela de 1900 e vovó tinha pente Só pra gente relembrar Glória a Deus Aleluia Aleluia Meu Deus Glória a Deus A rua da rua está só Gostei só Me lembro com saudade Às vezes Meu coração chora Mas chegando a noite Eu não vejo a hora De ir pra igreja Pará Adeus E quando chegou O meu pautar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja Que está calada Vejo em seus olhos Um olhar sofredor Por que se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz pra pariria Mas quando o pastor pegava O céu se abria A igreja orava E o poder caía Aquela que era a igreja de oração É a igreja que é lá Onde Deus falava O louvor subia E a sua igreja Jesus Visitava Onde está agora A minha alegria Que o louvor subia E o meu instante E o poder caía E o poder caía Eu sinto que essa igreja É como a de outra hora As crianças cantam E também não glória E essa mocidade É firme a fé E quando essa igreja O Senhor responde Gostando a sua glória E o seu poder Fazendo o milagre O que vi Acontecer nos dias de hoje E hoje O pastor dessa igreja Se encontra feliz Vai ensinando O que a amiga diz Quando a sua igreja A primeira Fiel Tem toda a igreja Em oração Procegue para o veinte Em constelação Marcha o palco frente A igreja que ora Vai morar No céu Igreja pequena Onde está agora A próxima É a igreja que ora Deus te visitava Onde está agora A igreja Deus te trouxe aqui hoje Deus te trouxe aqui hoje Deus te trouxe aqui hoje Deixa eu falar um negócio Deixa eu falar um negócio pra você Deixa eu falar um negócio pra você Hoje quando eu acordei Ficamos emocionados Agora o papai E o meu Deus Falou comigo assim hoje Você vai pegar lá na matriz E eu falei assim com Deus Vamos sempre Hoje é um dia de pasto Eu tenho que estar em Santa Rita Tem um evento lá Senhor Deus não Eu tenho um recado Pra entregar pra minha igreja Tem umas roupas Pra dar essa pagada lá Que precisa ser acesso Tem umas casas lá no escuro Que precisa ser acesso Passou um dia inteiro Com o Santos Quando eu três horas atrás Eu vou na minha mãe Vou visitar a minha mãe também Quando eu estou subindo o morro Da minha mãe o telefone toca Mas como tem Mas está voando Peçando que você vá A voz lá na igreja Dirize o público pra mim Você dirige a minha estrega Deus falou comigo Que eu ia pregar Cheguei ele e foi E me pregou a igreja Ele falou João Pega a mão Pega a mão Pega a mão Pega a mão Deus não é ar de interesse Deus não é ar de interesse Deixa eu falar de novo Deus não é ar de interesse Quando ele enganou o recado Ele fala Ei Eu quero falar com você Que eu estou aqui hoje Desviado O recado foi pra você Se uma casa está no escuro Não tem mais presença Tua cara está toda suja Sai do teu lugar Começa a abrir a casa Vem logo Vem logo Vem logo Quem quer me dançar Que papada de você Você que não tem Jesus Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem comigo Cabe a palavra Vem logo Cabe a primeira pessoa Pra Jesus Cadê Oh Inveja pequena Inveja pequena Onde Deus falava O rosto subia Que a sua igreja Jesus Estava